Bom dia, vovô! Olá! Bom dia, noa da vovô! Oi! 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 E aí? Nossa, o neném dormiu direito! Não dormiu? Preciso agora contigo! Oi! Bom dia, Isabela! Não é o vovô? Bom dia, Gui! E aí? Bom dia, Noa! Como é que o Noa está? Vem! Ai, meu Deus! Que gostoso! Eu já vi o Gui duas mil vezes! Já chorei duas vezes! Nós também! Quanta hora! Você chora? Nosso... Nosso Noa! Nosso meniminho está aqui! Que gostoso, né? É! Que delícia! E aí, mãe? Você também não conseguiu dormir? Nossa, Guilherme! É difícil, né? Não conseguiu! A gente fica com a adrenalina do Guilherme! O Guilherme assistiu um monte de vídeos! Fica acelerado! O vídeo assistiu que eu assisti umas dez vezes! Eu dormi bem! Toda vez nós choramos! É olhar e chorar! Tchau!